Atualização Enquete UOL Quem você quer eliminar do BBB 22? Quinto paredão Os emparedados Bruna Gonçalves Gustavo Paulo André Ver resultado parcial Atualização 22 horas, terça-feira, 22 de fevereiro Resultado parcial Total de 210.860 votos Primeira, Bruna Gonçalves 66,85% Segundo, Gustavo 27,12% Terceiro, Paulo André 6,03% E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto